Mas aqui, dá pra desmontar aí, negada? Desmontar? Como assim desmontar? A Bluene tá montada num camelo! Eu vou deixar todo mundo morrer também aí. É, se dá, Betinho. Quem a gente escolheu pra ser a Lila, vou te contar. Tô de parabéns. Vamos ficar aqui, refletindo sobre o que a gente fez. O cantinho da disciplina. Ai, meu Deus do céu. Você acha bonito, Carolina, ter matado a Lila e pense que a gente entrega a missão? Oi, aqui é a Eikani. Hoje acordei com uma coceirinha na garganta. Além disso, a Bluene e a Pipoca ainda não voltaram do funk. É, fomos abandonadas. Então vamos lá. Linnison, diga um oi pra galera. Olá. Tu tinha como sempre com o U. Program. Quero dizer que só isso basta. Só eu do grupo já basta. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Agora vamos fingir que somos a Angélica e vamos ler algumas cartinhas. Bom, eu tenho uma cartinha aqui do Frosted... 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 É muito difícil de falar. É. Adoro o conteúdo de vocês, tanto no WoW quanto no Hearthstone. Adoro os guias da Flávia e o bom humor da Bruna. Continuem com essa série maravilhosa. Beijos. Observação. Comprei o jogo dia 2 de maio. Estou iniciando. Por isso não enviei nenhum presentinho. Ah, obrigada, moça. Que legal que você está começando a jogar agora. E não precisa de um presentinho não, gente. A próxima cartinha aqui é da Anny. Oi, meninas. Estou passando para saudar a todas vocês e dizer que admiro muito o trabalho que fazem. E admiro muito cada uma. Até a Pipoca, a novata. KKKKK. Linissa, me desculpa, mas eu tive que mandar essa cartinha para todas as girls e não somente para você, pois eu tentei enviar no Gallywix, mas todas as minhas chars de lá são da Horda. Aí, né, não teve jeito. Mas saibam que eu gosto de todas e acompanho o canal e que oro por cada uma de vocês. Até a Pipoca. Jesus ama vocês. Ah, obrigada. Ai, que gracinha. Que querida. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Primeiro, a primeira cartinha é do Léfermax, conhecido também como Léo. Olá, Bruna Tucci. Não sei por que as pessoas falam Bruna Tucci não, né? Estou aliviando a outra cartinha. Não sei porquê, mas essa carta tem um pouco de gold que eu tinha para causar treta entre vocês. Tomara que eu comecei a causar treta. Eu tirei um print da carta porque eu não me lembro quanto de gold foi, mas eu tenho certeza que foi muito porque eu estou rica agora, milionária. Deixo para vocês. Olha só. Eu sou rica! Segunda carta do Renan Zito. Olá, sou Renan, estudante e apenas mais um maravilhado pelas piadas da Bruna. Gente, eu gosto de... Sabe? Desculpa, né? Estou aqui para dizer que me divirto muito com o trabalho da equipe entre Bruna Tucci e o editor Rafa fazendo ótimas tiradas. Porém, estou triste com o Graham, pois ele abandonou alguns patches. Desse jeito, teremos que chamar o Ibama Duo. Nego. Eu vou falar pela milésima vez. Eu não abandonei ninguém. Eu só voltei para a natureza. Voltei para o habitat natural. Eu torturei? Não torturei. Eu acho que sim, minha senhora. A outra carta é da Lani, 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 Akea. Por que vocês colocam o jogo tão triste, gente? Não sei. Olá, Messi, Graham. Você não deve lembrar de mim, mas talvez lembre de sua pequena amiguinha. Levanta poeira, o covarde. Pois é, após sua funda de guionéias, a coitada tentou te seguir, mas acabou perdida pelas cordilheiras da torre de pedra. Caso você tenha algum carinho pelo seu pequeno bichão... Aí, lá vem mais uma. Tá vendo? Só percebi agora. Caso você tenha algum carinho pelo seu pequeno bichão... Bichinho? Também conhecido como... Ai, meu Deus! Já sente quem que é essa carta. Que sacanagem. Caso você tenha algum carinho pelo seu pequeno bichinho. Também conhecido como pequena Regina. A última vez que ela foi vista foi entre o bosque de Taldarado e a vila de Corta-Vento, em uma trilha pelas montanhas. Essa carta... Eu quero mandar um beijo muito especial pra essa pessoa, que mencionou o nome Regina nessa carta. É uma piada interna, entendeu? Mas tudo bem. Ah, me mentira! Minha primeira cartinha diz o seguinte... Blá, blá, blá... Estou com preguiça. Dêem pausa e leiam. Essa próxima cartinha... Me mandaram uma micharia de gol. Acho que o pessoal está passando por uma crise. Olha isso! Nessa cartinha só tem cobre em j... Eu quero é ouro, Inxalá. A aventura vai começar. Mas sem a blune e a pipoca que ainda estão no pancadão. Pois é, né? Tá uma passe. Olha o que a Linissa acabou de dizer. Está uma passe. Deixava não, pessoal. Deixava não. Não contem pra elas, gente. Não, é nosso segredo. Não conta pra elas. Sim, não vai aparecer na edição. Não, não vai. Hum, é mesmo? Veja bem. O objetivo dessa quest é fazer o que está escrito no objetivo da quest. Meus cumprimentos. Vou pegar a quest com esse gnomo. Enquanto isso, Lari, acho que você deveria parar de comer esse pão de forma. Ele é francês. Fala aqui com dona das galinhas. Estou. E vamos ver de qual que é essa missão. Temos que obter o trapézio descendente do bombado. Bel, nada. Cara, eu tenho que fazer um goblin chamado Bombadão. Melhor nome. Sabe o que é isso aí? O que é? Trapézio descendente é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. É ele que a gente quer. É ele que a gente quer. É ele que a gente quer. Não, mas se for para ir para o lago, eu tenho que usar minha carinha. Pera aí. Eu não sei nadar. A gente vai salvar o Rivaldo? Gente, a Lívia ia ser a melhor pessoa, né? Não, não, não. Não é não. Não é não. Tira isso. Que saco. Olha quem está se entregando aí. Seu segredo foi revelado para toda a Azeroth. Droga, agora as pessoas vão saber que eu gosto de alimento. Te amo. Vamos matar ele, então. Nossa, é um elemental vermelho. Até naqueles dias. Ai, que nojo. Linissa, eu sei que você é chique, mas você anda comendo muito croissant. Eu vou virar baleia. Tudo bem, eu só queria ajudar. Não precisa apelar. Ai, meu Deus. Que antipatia. Convive com o Linissa é isso? É porque você não viu ontem. Ontem, eu e o Linissa, a gente combinou de jogar, né? Mas isso não vai sair da edição, porque eu e o Linissa, a gente não se dá bem. A gente não joga junto. Aí, a primeira coisa que ela falou, eu falei assim. Ai, eu fiz... O que você comeu ontem, Linissa? Ratatouille. Ai, eu fiz o Ratatouille aqui em casa, que eu tenho que refogar os leguminhos, um por um. Blá, blá, blá. Olha a frescura. Eu falava uma frescura. Eu tinha que ver. Que frescura, o quê, rapaz? A comida é uma saudável. Então, você completou os 100 quilos? Completou. Ah, então é bom fazer a dieta do Ratatouille mesmo. Ela demorou 10 minutos pra me explicar como é que era... Nossa, os gatos estão sendo torturados aqui em casa. Estão ouvindo? Torturados igual o Tons de Cinza. O problema é belas. Veja que a Bruna maltrata os pets também na vida real. Crime ambiental! Engraçada, a missão dela, o Roda, é muito parecida com isso. Eu só não lembro o que que é. A da Horda, a gente tem que ajudar a fazer a bomba, na real. E na Aliança, a gente tem que indir a bomba, que é esse negócio aqui, essa quest. Em Orgrim, a bomba detona você. A missão diz que muitos Orcs sofrem consequências irreversíveis devido ao uso de anabolizantes, ficando, inclusive, com a pele verde. Oh, meu Deus! Vai lá desarmar a bomba. Tipo, por que a gente não faz isso agora, né? Nossa, mas o Goblin morre assim, escandalosamente também, né? Coitado, gente. Ele só... Ele morre muito sofrido. Não, ele dá uma rodada no ar antes de cair. Eu fui no McDonald's e queria o lanche feliz com a Peppa Pig, mas não achei. É, eu não tô conseguindo pegar também. Por que eu tô pegando o saque antes de você? A Bruninha, tu tinha essa pequinha. Se deixar, ela pega até a coleção do Ben 10. Tô pegando tudo. Tudo! Como somos eficientes, eramos o cenário. Se a Carol estivesse aqui, iria demorar muito mais, porque ela mata os NPCs. Olha a bomba passando ali. Olha a bomba passando ali, vocês viram? É bomba de chocolate. Não, cadê? Ela passou num balão, ali pra trás, indo em direção à cordilheira das... Ali, ali! A Tha é a bomba do Goblin, bomba da um porra. Fora, caralho! Cê quer ver essa porra, velho? Tá, não é PVP isso aqui. Então pode passar. Ali, ali, achei. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ali é carroça. Atacar. Desiste, Sparta. Peraí, gente. Tô indo também. Aí, resgatamos. Ah, eles aqui, ó. Esquadrão Ograu arrasa mais uma vez. Bora voltar. Bora! Hora do show, porra! Oi, como está? Esse gnomo lembra aquele seu ex-namorado, Bruna. Você sabe por quê? Pode, Mickey. Mas não era só a voz, era o Mickey. Ah, sim, sim, sim! Oh, não! Esqueci nosso encontro! Ah, ahá! Perfeito! Bom, esse vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa zoeira. Vou tomar uma pastilha para a garganta, prometo. Dá like e compartilhem que ajuda muito, muito, muito. Até o próximo Gameplay. Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!